É o jacaré, jacaré E desandando com as piranhas Porque tô lá, tô lá Hoje é noite de match, match Várias coisas, várias coisas Se você quer pente É só vir pra cá É só vir pra cá É o jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mas é que pediu Safada Você que pediu Safada Toma, 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 Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada